A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos da sua Rádio FM Cidade, aqui direto da Delegacia de Polícia Civil, encontro aqui um casal, uma senhora e um senhor, que estão fazendo a denúncia, uma queixa de um elemento, na zona rural do município do Ipú. Não vamos identificá-los e nem identificar a localidade para não expor ainda mais as filhas desse casal. Para que as pessoas não saibam quem são as garotas, as meninas. É uma de 15 anos e 18 anos, que um elemento está importunando essas meninas. Começou a falar palavras feias, inclusive falando das partes das meninas. E estou aqui com essa senhora. Esse caso aconteceu quando? Com as suas filhas. Um abraço, bom dia. Bom dia. Aconteceu domingo, por volta de umas 6 horas. Como é que foi isso? Como é que a senhora percebeu toda essa... Antes ele passou, porque estão fazendo um calçamento na beira da linha, e aí aqui tem o caminho entre a linha e meu quintal. Aí tem o caminzinho que passa, mas tem a rodagem. Mas eles passam por ali. Aí ele passou, só eu vi, na hora que ele começou a esculhambar, já estava sem blusa, passou sem blusa, esculhambando e passou voado mesmo. Aí eu peguei, abri um pouco da janela e fiquei escutando. Quando ele estava falando de umas garotas, olha, fulano passa por mim, solta piada, eu não devo nada a elas e não sei o que, e eu vou pegar elas. Eu vou pegar elas. E a mulher dele, que é outra, que uma vez, eu ainda a partir dela que há uma vez, mas isso aí é outro caso que já passou. Aí vem ela dizendo as coisas, aí ele, no começo, ele dizia, olha, ela tem a inveja de tu, falando isso com a mulher dele. Ela tem a inveja de tu, ela quer ser tu, besta. Eu vou pegar elas, não sei o que, e eu já vou. Aí a mãe dele, eu escutei, quando a mãe dele falou que ele não fosse atrás e de fazer nada com as mulheres, eu ouvi. A minha casa é perto, dava para me ouvir. E tinha mais gente lá, só não vou citar porque não precisa. E essas pessoas escutaram, e quando ele disse que ia pegar as minhas meninas, que nesse momento ela estava na casa da minha mãe. Tem ameaça aí nesse caso, né? Isso, tem ameaça. Aí a mãe dele pegou e disse assim, tu não vai. Aí pronto, quando o meu filho de Deus, que ele falou, nas partes das minhas filhas, falando palavrão feio, feio mesmo, dizendo que ia pegar as minhas filhas, isso assim, 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 e começaram a mãe dele, que é gente dele, outra pessoa lá, a mulher dele, que foi uma corraim da parte dela uma vez. Aí ele pegou, pegou tudo e ficar achando graça das palavras que ele disse. O que me irritou mais. É porque disse que ia pegar elas. E aí ninguém sabe como ele disse que ia pegar elas. Porque nas partes dela ele estava falando. Que coisa. E aí disse que ia pegar. E são duas jovens, né? Uma de 18 e uma de 15 anos. É, minhas filhas não saem para nenhum canto se não for para a escola e para a missa. E por que isso? Qual é o motivo desse? Isso aí eu acho que tudo é enredo. Porque o povo tudo fala na rua que a filha mais bonita que tem lá é a Arminha. Mas eu falo ele, porque eu, porque ele fez com que ele tivesse essa atitude. Que teve discussão sobre a minha esposa com a dele. Lusa droga, alguma coisa desse tipo? Estava drogado. Estava drogado esse senhor, estava drogado. E ele aparenta quantos anos? Aparenta mais ou menos uns 25 anos por aí, se eu não me engano, pelo jeito dele. E aí não estava no normal, não estava alterado e foi importunado. Ele ia. Ele ia pegar lá no casinho, senhor. Ele ia lá na casa do meu pai, meu pai tem oitenta anos, minha mãe tem oitenta anos. Eu quem cuido da minha mãe. E eu não vivo em paz, eu só quero que ele me deixe em paz. Mas passo bem na frente da minha casa. Aí vocês, para se resguardarem e protegerem também a filha de vocês, vieram aqui na delegacia. Para o meu esposo não se sujar com ele, achei melhor vir aqui para resolver o problema. Porque se ela fala no domingo, se eu escuto isso aí... Se fosse no calor, lá da confusão, eu tinha... Eu tinha... Eu tinha andado de vez, eu tinha andado de vez a sério. Eu tinha ido lá na casa dele. É porque esse casal aí, eu vim dizer para ele ontem... Porque isso aí estava doendo no meu coração, dele ter falado nas minhas fias, ter falado os palavrões, dele ter ameaçado de pegar minhas fias, eu vim pegar, eu deixei ele ontem. Era para me ter rindo de segunda, eu fui mais segunda, eu fui para a missa da empoeirinha. Mas eu com aquela coisa peguei, cheguei, conversei com ele. Aí foi, a gente resolveu vir aqui para ele não fazer uma besteira. Eu não disse isso logo para ele, porque eu sabia que o jeito que ele ia ficar. Eu tomo remédio controlado e aí posso ficar nervoso em uma hora e fazer uma besteira. É melhor vir aqui mesmo. Pois é. Pois é. Pois é. Um abraço para vocês, boa sorte, viu? E que isso termine, que isso se acabe. E que esse rapaz, ele receba a punição por essa atitude. É grave. Tem que receber, é sim, e outra coisa. Ele tem que pagar por isso, ele tem que pagar por essa palavra feia, horrível, que ele falou que não podia falar. Porque minha menina, tem uma que estuda no Paragão, tem uma que estuda no Amorilo. Elas vêm para a escola, eu fico com medo sim, porque eu não posso vir e deixar. Ele não pode vir e deixar. É só entregar nas mãos de Deus, Nossa Senhora, e que seja resolvido. Obrigada, tudo de bom. Um abraço, que essa reportagem sirva para que ele coloque na consciência, a mão na consciência do que ele está fazendo errado. Forte abraço. Tudo de bom, boa sorte. E direto da DPC de Pua, é porta francisão para a sua rádio FM Cidade. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José.